Aê, criançada, tamo aí, tamo junto para colorir o mundo melhor. Hoje, Pedrinho e a equipe dele, todos aqui presentes, no virtual e no real, ó, colorindo o mundo melhor, tá bom? Temos várias, várias historinhas para ser contadas, a tartarulinha, tal, nós vamos falar hoje, ó, olha o Pinocchio aí, Pedrinho, olha aí, Pedrinho, ó, quem mentir, ó o narizinho, ó, ó o narizinho, narizão, hein? E falar em Pinocchio, vamos falar uma coisa muito certa, vamos fazer de conta? É real, mas vamos fazer de conta, que nós temos uma antecâmera em nós mesmos pro gado, todos nós temos uma antecâmera, mas para a criançada crescer, porque o mundo pertence a vocês, tudo pela frente vocês têm, Então, vocês vão fazer de conta e imaginar que vocês têm uma câmera que vocês nem percebem. Vamos dizer aqui assim, um terceiro olho, tal, 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 uma pineal, tá? Vamos dizer assim, aqui na cabeça tem uma câmera pro gado, e que ela fica ligada direto, Pedrinho, mas fica ligada totalmente. As pedrinhas estão me ouvindo, né? Então, tá tudo aí, né? Legal. E os pedrinhos também. Pra que que eu tô dizendo isso? Pra quê? Porque você vai ter consciência, fazendo de conta, que você tem uma câmera. Mesmo você dormindo, ela continua ligada. Mesmo você estando bem profundamente dormindo, ela está ligada. Então, e lá tem o arquivo, tem um PHD, tem um HD, tem um P, tem um H, tem vários programas, e não foi o homem que fez. Vamos imaginar assim, foi Deus que fez essa câmera, que ela é plugada em cada um de nós. O papai tem, a mamãe tem, todos têm. Os presidentes têm, os reis têm, os homens simples têm, todos têm. E fica registrado em nós tudo o que a gente quiser. Por isso que faz de conta, você já vai fazendo de conta que essa câmera tá funcionando, ligada, pra que tudo que você fizer, mesmo que não tiver ninguém te vendo, Pedrinho, mesmo que não tiver ninguém te vendo, Pedrinha, mas ela estará sempre ganhando, e você vai ter que prestar conta. É, para o papai do céu, para a justiça do céu, que está além do homem, né? Então, vamos prestar atenção nessa antecâmera, porque a tecnologia está um esplendor, está uma maravilha. Tudo tem tablet, iPhone, câmeras. Você conversa com o Japão, você dá um clique, você tá na Suíça, você tá no Japão, você tá no Oriente Médio, você tá na França, você tá em tudo. Mas a história hoje não é só da câmera. A câmera vai vir ainda pra gente falar. Mas todos vocês fazem de conta que tem essa câmera ligada, tá? Nós vamos falar, quem conhece porco e porca, porquinhos, tá? Todos conhecem porco, né? Nós vamos falar sobre um prato maravilhoso, que é brasileiro. Há muitas controvérsias, há muitas discussões, que a feijoada brasileira não foi nós. Não é nós. Que não foi o preto, tá? O preto, a raça negra, africana, nós devemos aí ter um tal de kumaná. Kumana, pai! Tinha que ser, é Pedrinho. Ele tá falando kumaná, eu entendo. Eu vou te explicar, Pedrinho. Kumana é um nome guarani. É um nome guarani do feijão preto, tá? O feijão preto foi trazido aqui pra nossa América, mas ele já era lá da África, tradicional. Não é só o brasileiro que comia, que come feijão, não. É que o brasileiro deu uma gigada e fez uma feijoada com o pé do porco, com o focinho do porco. Vamos lá. Com o que, Pedrinho? Com a pata, com o rabinho do porco, com as orelhas do porco. Porque os escravos que foram trazidos para nós naquele navio negreiro, e que foi muito dolorido, muito dolorido pra eles, porque além de trazê-los forçadamente, as pessoas maltratavam, as pessoas batiam. Morreram muitos membros, muitos membros, tá? E eles mandavam antes do branco na terra. Então, o poder, o mando era deles. Aí conseguiram tirar o poder deles, né? E trouxeram eles, porque eles eram muito fortes, que são fortes até hoje, e trouxeram para trabalhar aqui na lavoura da colônia, chamada Brasil, que eles pensavam que era um país, mas isso aqui é um continente, é um país continental, todos nós sabemos. E somos o primeiro já em muita coisa, mas somos colônia em muita coisa também. E eles eram maltratados, eles não comiam direito, eles só trabalharam, eram judiados. Eles trouxeram aquela pimenta, eles fizeram uma água ardente maravilhosa, que é um nome popular, que é pinga. Pinga em mim, pinga, tá? Depois nós vamos contar essa história. É só para os adultos, mas a criança vai plugar, a câmara tá plugada, vocês têm que saber porque vocês vão crescendo com todas essas informações. E o pessoal diz, não, não foi o negro, não comia pé de porco. Comia assim, sabe por quê? Eles jogavam os senhores das casas grandes, Pedrinho. Casa grande é onde ficavam, embaixo tinha os porões, e em cima ficava o senhor do engenho, o senhor magnata da época, os fazendeiros. E embaixo, nos porões amarrados, trançados suas mãos, seus pés com grandes correntes, ficavam os negros. Aqui, onde eu moro, tem muitas casas que eram casões, que são casarões, e que foram senzalas. E tinha muito escravo aqui, sim, sabe? Aqui no estado de São Paulo, tá bom? Eu posso dizer com propriedade. O Brasil tinha e tem ainda escravo, regime de escravo. Nas capitais também tem. É tudo camuflado, tá? Aquelas maravilhosas domésticas, que agora tem um pouquinho, tem um talãozinho para marcar lá. Mas tem regime de escravo, então, tudo com teária. E os escravos não tinham o que comer, eles jogavam todos os pés de porco, rabo de porco, todas essas vísceras do porco, pé, rabo, couro. E os poros pretos pegavam aquilo e foi juntando tudo, e cozinhavam numa água, cozinhavam um pouquinho de feijão. E fizeram esse prato maravilhoso. Que quem não gosta de samba, quem não gosta de carnaval, quem não gosta de feijoada e de um aperitivozinho, o papai e a mamãe, um aperitivozinho, que é a cachaça, é a água ardente, não é brasileiro. É tido no mundo essa frase. Quem não gosta de samba, quem não gosta de feijoada, quem não gosta de carnaval, bom sujeito não é. É nóis na frente sempre, tá bom? É nóis, é ótimo. Então fica aqui registrado a história por cima, bem levezinha, da feijoada. A feijoada não é do árabe, não é façulha. Façulha, não, do Oriente Médio, não é façulha. Não é do árabe, não é do francês, não é de português, não. É africano, veio da África, da África branca e da África negra, que pertencia a um só continente. Então, nós aprimoramos um belíssimo prato. O brasileiro tem gíngua. O brasileiro, Pedrinho, tem samba no pé. O brasileiro é alegre, é esportivo. Ele chega até a ser meio engraçado e bobo, né? Então, vocês ficam por aí, que nós vamos ficar por aqui. A próxima história, nós vamos decidir o quê? Vocês vão levar os livros para colorir. Para colorir esse mundo, que está meio difícil, colorindo um mundo melhor, tá bom? E vocês vão levar tudo isso hoje. E a gente vai ficar com esses clássicos aqui, porque o livro passa por aqui. A educação passa pelo Torreio. A educação passa por aqui. Fábulas e mais fábulas, tá bom? Aqui nós temos um clássico, Os Três Porquinhos, tá bom? Os Três Porquinhos, tá? Então, fica aqui registrado esse momento, essa rapidez, essa velocidade, dessa pequena e humilde história com o Pedrinho, com as pedrinhas, para você. E você vai levando aí, que eu estou levando aqui, virtual para o virtual, do real para o irreal, do real para o irreal, do virtual para o virtual. Então, todos nós juntos, numa só força, numa só mente, fazendo o melhor, para que venha um mundo melhor, para que venha uma humanidade melhor, um novo céu e uma nova terra apocalíptica. Aquele abraço.